Oi gente, no vídeo de hoje eu vou gravar o clube pela minha casa, vocês pediram muito. Minha casa não é assim perfeita, mas é a minha casinha, o meu lar, eu gosto dela. Minha mãe tá aqui cuidando da Sossô pra eu gravar o vídeo agora. Dá oi Sossô. Dá oi pro pessoal. Oi Sossô. O que é a Sossô? Diz oi gente, eu estou aqui no meu local de lazer. Então agora eu vou começar pela parte de fora da casa e mostrar pra vocês. Vamos lá. Gente, aqui é a frente da minha casa e daí tem a loja da minha avó. Meu pai tá saindo de carro aqui. E aqui é a loja da minha avó, não vou mostrar muito, mas aqui é a loja da minha avó. E aqui é a minha avó, dá oi avó. E daí aqui começa a minha casa, a gente sobe, tem uma escada e assim é o portão. A gente já vê o cheiquinho ali, ó, o meu cachorro. E daí aqui é feio, mas minha avó tá pensando em fazer um jardinzinho aqui, sabe? Só que aqui tá tudo cocô de cachorro e várias coisas nojentas. Aqui é o shake. Aí a frente da minha casa é assim. Minha mãe tá ali com a Sossô. E eu vou mostrar primeiro aqui, ó, a área. A gente chama de área. Tem umas florzinhas, umas cadeiras, a moto do Arthur, que é meu irmão. E é bem grande aqui, ó. Ai! Tem isso aqui aqui em cima. Como é o nome dessas frutas que eu não lembro agora, mãe? Maracujá. Maracujá. É, maracujá? Maracujá. Tem o pitano. Tem Sossô. Aí aqui tem plantações, né, adubo e tal. Não sei porque eu tô aqui e não tava. E aqui atrás é assim, ó. Lá atrás eu vou mostrar depois pra vocês. Daí tem umas plantinhas. E aqui é minha vizinha. Água dos cachorros, plantação, mais plantação aqui. Coisa do Arthur. E aqui é a entrada da minha casa. Abre a porta. E a sala e a cozinha são juntas. Vou ligar a luz aqui pra mostrar pra vocês melhor. Ó. Entrando aqui tem o sofá. Aqui fica o ninho da Sossô, ó. O ninhozinho da Sossô. Aqui tem uma mesinha. Daí aqui tem as roupas que eu tenho que levar pro quarto. Roupinha da Sossô. Jaldinha, caso eu precisar trocar ela aqui na sala. Daí aqui tem essa TV. Esse rack. Brinquedinho do Arthur. Umas plantinhas. Mais plantas. Aqui tem uma vidraria. Eu não sei como é o nome disso. Que não era pra ter essas coisas aqui. Mas tem, né? Daí pirulitinho e tal. Era só pra ser cheio de copo. Acho que isso aqui, se tivesse cheio de copo, ia ficar bem bonito aqui. Aí tem essa mesa. Eu acho essa mesa muito bonita, olha. Essa mesa. Aqui é pra ficar frutas. Só que é um negócio de veneno. Lembra que eu falei que ia mostrar lá fora pra vocês? Ali atrás. É plantações. É mais plantações. Então não tem muito o que mostrar lá fora pra vocês. Olha lá, um passarinho. Vou dar zoom. Ai, ele fugiu. Aí aqui é a cozinha. A geladeira, né? Geladeira. A cozinha. Meu Deus, isso aqui tá horrível, né? Onde minha avó faz comida. Então vamos pra o quarto. Aqui, ó. Eu vou mostrar, dar uma geral pra vocês. A sala. E a cozinha. Tem um bebedouro ali, ó. Quadros. Mais quadros lá. E agora eu vou ir pro quarto do meu pai. Cuidão, ventão. Aqui no quarto do meu pai tem muita bagunça. Que assim, ó. Meu pai ama ler livro. E aqui tem muito livro. Tipo, ele ama ler livro, gente. Ele poderia ter uma biblioteca. Olha isso. Ele poderia ter uma biblioteca. É só livro. Tudo isso é livro. E aqui tem as coisinhas do Arthur. Olha os brinquedinhos dele. Aqui não tem quarto próprio. Aqui tem negócio pra pendurar a toalha. Esse roupeiro aqui ninguém usa. Tipo, é só pra deixar a roupa que não usa mais. Ou roupa do Arthur. Enfim, aqui também, ó. Mochilas. Mochilas. Daí, vindo pra cá, tem uma caminha de solteiro. Umas roupas do meu pai. Dá pra ver lá fora a área. Ó. A soção ali. Aí, aqui é a cama do meu pai. Ó, livro. Eu disse que ele ama ler livro, né? Um tem aqui na cama. Daí, tem outros aqui. E sim, gente. Ele tem um... Qual é o nome disso? Tô esquecendo todas as palavras hoje. Um frigobar aqui. É legal, mas não tem nada aqui dentro. Mas tá ligado. Ó. Tem só uma água, na verdade. Daí, a TV dele tá aqui em cima, ó. A TV dele fica aqui em cima. E aqui o roupeiro dele. O roupeiro dele é grandão. A maioria das roupas dele tá pendurada aqui. E desse lado aqui, é só bagunça desse roupeiro. Então, não é assim. Vou dar uma geral no quarto dele agora, pra vocês verem. Agora, eu vou mostrar o banheiro. O banheiro é assim, gente. Ele é bem simplesinho, ó. Vaso. Espelho. Banheiro. O chuveiro é assim. Esse chuveiro é muito bom. E assim é o banheiro. Bem simplesinho. Agora, vamos pro quarto da minha avó. Esse é o quarto da minha avó. Pra quem não sabe, eu moro com a minha avó. Daí, aqui é a cama dela. Bem simplesinha. Daí, tem um roupeiro que eles não usam muito também. E esse roupeiro que é o que eles mais usam. Daí, tem um espelho aqui. Oi, tudo bem, gente? Olha, pra vocês verem como eu tô bonita, né? Pra gravar vídeo. Tem um espelho. E eu vou dar uma geral no quarto dela agora. Porque não tem muito o que mostrar mesmo. E é isso, gente. Esse é o quarto da minha avó. Deixa eu desligar as luzes aqui. Que eu não tô desligando nenhuma luz, né? Agora, a gente vai pro meu quarto. Não, a gente vai no meu quarto por último. Vou mostrar primeiro aqui pra vocês, ó. Aí, entrando ali fora, né? De frente aqui pra casa. De frente onde a gente entra. Tem freezers, dois freezers. Gente, meu Deus, tem muita comida pra congelar. Esses negócios aqui. Eu não venho muito aqui, então não sei explicar. Coisa de conserto, que meu avô faz algumas coisas, às vezes. Aí, vários. Cervejas. Tênis. Brinredinho da Sossô. Esteira pra andar, mas ninguém anda. Essa bola não é minha. Eu peguei pra... No final da gestação, né? Tem que devolver pra menina. Uma churrasqueira. E aqui tem mais um banheiro. Nossa casa tem dois banheiros, tá bom? Só que esse aqui só o meu avô usa. Ó, dele assim. Lichinho. Vaso. Espelhinho, chuveiro. Ninguém toma banho aqui. E agora vamos pro meu quarto. Tão esperado. Ah, esqueci de mostrar aqui. Aqui fica... As coisas. As coisas de limpar a casa. Pra lavar. A gente sempre bota as roupas que tem que lavar aqui em cima. Aqui. E... Entrando no meu quarto é essa porta aqui. Ó. Essa portinha. Deixa eu fechar. Quarta. Daí tá. Entrei no meu quarto assim, de frente pro meu quarto. A gente logo vê o berço da Sossô. A minha cama e o espelhinho. Aí aqui tem um lixinho, ó. Aqui tem o computador do Vini. Um espelhinho. Uma mesinha. Que eu quero comprar outra. Eu quero comprar uma mesinha bem bonitinha. Uma mesinha branquinha assim, sabe? Aí aqui é o berço da Sossô, ó. Tem os brinquedinhos dela aqui. Uma almofada amamentação. Travesseirinho. Um mobili. Mobilé. Não sei como eu falo. E aqui a nossa roupa do ano novo. Que eu não quero guardar. Porque logo, logo é ano novo. Um paninho de boca dela. Tô ouvindo o choro da Sofia. E aqui é umas cobertorzinhas. Aqui é a nossa cama. Minha e do Vini. Onde a gente dorme. E aqui do lado tem a banheira da Sossô. Que é um trocador também. Só que a gente mal usa esse trocador. E a gente usa mais esse aqui. Daí nossas toalhas. Que eu tenho que guardar. Ali embaixo tem uma fraldinha da Sossô. E aqui em cima é o... O acômodo. É assim. Já fiz um tour pela acômoda aqui no canal. Se vocês quiserem ver. Procurem aí no canal. Porque tá bem legal. Aí aqui fica a minha ring light. E todo dia da noite a gente pega e liga assim. Não tá na tomada. Mesmo todo dia a noite da noite. A gente liga um pouco ela. E a TV lá em cima. Lá em cima tá o carrinho da Sossô também. E aqui... O roupeiro. Nosso roupeiro eu não vou mostrar pra vocês. Porque assim... Eu vou dar uma espiadinha. Gente, olha isso. Tá tudo bagunçado. E daí aqui nessa parte do roupeiro. Minhas coisas de escola. Ali embaixo maquiagem. Tem sapato. Que as roupas da Sossô que ela não usa mais. Que eu tenho que doar. Aqui... Perfume. Essas coisas. Aqui é só mochila e roupa de cama. E lá naquele outro. Que eu não vou abrir agora. É... Fraldas. Brinquedinhos da Sossô. Essas coisas. E aqui atrás. É onde eu mostrei pra vocês antes. Que são as plantações. Olha que bonito que eu ia trazer. E gente, essa é a minha casa. Vou agora mostrar. Na geral aqui no meu quarto. Pra vocês verem. As paredes. Eu que fiz. As paredes não. A parede, né? Eu que fiz. Tinha de novenzinha. Então, gente. Esse foi o vídeo. Mostrei um pouco da minha casa pra vocês. Um tour pela minha casa. Se vocês quiserem que eu mostre, né? O tour pelo quarto bem direitinho. Daí eu mostre tudo. A cômoda. O que tem ali na mesinha do Vini. O que tem no nosso roupeiro. Deixa nos comentários que daí eu mostro bem direitinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal. E me seguir nas redes sociais. Cansei de falar. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tchau.